Bom dia, são 7h15 e eu preciso sair de casa às 8h30 e eu preciso terminar de acordar, comer e fazer exercício antes de ir. Então, eu queria fazer um treino mais completo, mas como eu não sei que horas que eu vou voltar, não sei se eu vou demorar muito, eu não sei se eu vou ter tempo, então eu prefiro fazer um treino de abdominal antes de sair, para garantir que eu vou ter feito alguma coisa. E, se der tempo, depois eu volto e completo o treino, se não, eu já vou ter treinado. Então, vamos treinar. Eu vou fazer 3 exercícios, eu vou fazer 3 exercícios, geralmente eu faço de 20 a 30 repetições, mas eu tento fazer até cansar. E aí Tchau, tchau. 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 A gente acabou de fazer uma reunião de cúpula e ficou decidido que a gente vai fazer mais uma série, porque ainda dá tempo, certo? É isso. Agora tomar banho, comer alguma coisinha e sair. O Diego acabou de sair, ele vai fazer uns negócios fora de casa hoje, eu também. Estamos na correria, né? Vamos treinar rapidinho. O Diego já treinou rapidinho, eu estou ainda no meu cafezinhos. Vou mostrar pra vocês uma parte do que eu estou comendo. Quer dizer, eu vou comer, né? Geleia. Eu estou alternando entre a geleia que eu fiz, que eu mostrei pra vocês no Instagram Stories. E uma bolachinha aqui, droga, não tem mais. Era uma bolachinha integral, não sei o que farei. Vamos ver se tem mais. Não temos. Não sei o que eu vou comer. Vamos ver. Cadê ele? Cadê? Ó, o papai foi embora. Lembrei que a gente foi no mercado ontem e o que eu vou comer com a geleia? Tapioca, querida. Que agora tem tapioca de novo. Yes. Vou mostrar pra vocês. Café da Meia Feliz. Café, só tem café preto aqui. Com três gotinhas de adoçante. Café da Meia Feliz. 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 Esse foi um pedacinho do meu treino de yoga de hoje. Continua assistindo o vídeo do Saúde na Rotina clicando aqui. E segue a gente lá no Instagram, tá? Um beijo. E aí, cara. E aí, cara.